Olá galera do canal, tudo bem? Estou eu aí de novo postando mais vídeo-aulas e gostaria que vocês, no final dessa vídeo-aula dessem uma avaliada e dessem uma clicadinha no gostei ou no não gostei, ok? Abraço! Aula de número 74 Soldando o perfil I na chapa Então vamos lá Vai ficar dessa maneira aqui, ó Uma solda completa de 5mm Tá, então vamos lá Novo, peça, ok No plano frontal Vamos estar criando um retângulo de 200 por 200 Retângulo de 200 por 200 200 por 200 Vamos colocar Aplicar e confirmar Então esse é um esboço Agora vamos pôr aqui na vista lateral direita Vamos tá plano aqui no plano direito Vamos tá criando uma linha Do ponto de origem Com a dimensão Com a dimensão 700 Confirmar Fechar esboço Vamos colocar em isométrico Ok Vamos tá trabalhando com chapa Flange, base, aba Flange, base, aba Seleciona O esboço Vamos deixar a espessura aqui da chapa, ó De um quarto mesmo Direção, você podia fazer inversa Ou não Vamos deixar normal Confirma Vamos agora em soldagens Componente estrutural Viga SB 120 por 12 Clica na linha Não é essa posição que eu quero Eu quero 90 graus Dessa posição atual Não vou mudar a localização do perfil Porque eu quero no eixo Confirma Agora vamos vir aqui em inserir Soldagem Cordão De filete Conjunto de faces linear Primeiro essa face Que é onde eu vou tá soldando a minha viga E aí o conjunto de faces 2 Que vai ser A face que vai tá Encontrando O ponto de solda com a minha chapa Então automaticamente Você pegando essa face Ele já vai pegar o contorno Da mesma Aí você vem aqui Clica na aba Gira Clica em uma das faces Da outra lateral E na parte de baixo Da aba Ok Põe a isométrica aqui Pra ir dando uma olhada Junto Tá aí o valor O tamanho do filete Vamos colocar 5 Adicionar símbolo de solda Sim Se a gente fosse ter a mesma solda Do outro lado Poderia Utilizar aqui Mas não é o nosso caso Eu vou deixar aqui Adicionar símbolo de solda Pra poder Dar uma referência Pra vocês Ok Vendo o símbolo Está aqui Olha lá Uma solda 45 graus Toda a volta Certo Eu vou alterar aqui A cor do Do cordão de solda Pra gente Estar Deixando mais claro Aqui Ok Olha lá Perfeito Então é isso aí É uma videoaula rápida Mas que vocês vão estar Utilizando bastante Obrigado Um abraço Obrigado pessoal Por ter assistido Mais essa videoaula E divulguem aí O site Para os seus amigos Indiquem os produtos aí Que eu vou agradecer Um abraço a todos Obrigado